Estamos de volta com o show do esporte aqui Toma uma sombrinha aqui Começa o show Palmeiras e River Plate Quem ganhar pega o Vasco Sai do lançamento quem é que vai Fernando Praia sai do gol Vamos ver o que vai acontecer Xim de meta para o Palmeiras Fernando Praia vai sair jogando Então vai o time do Palmeiras Palmeiras e River Aqui no canal o Gavião Fantástico Bola saiu Valeu o gol a bola saiu Foi o Fábio Júnior aquele atacante que foi do Cruzeiro Quase fez o gol Bola saiu Fábio Júnior Olha a jogada Vamos ver o que vai acontecer Bola sai tiro de meta Fernando Praia Volta, volta, volta Se é ala Bateu direto Loris Defendeu Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer O contra-ataque Lá vai Vai bater pro gol Tiro de meta Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o time do Palmeiras Ainda vai o time palmeirense Direto pro gol A bola sai Tiro de meta O jogo continua O jogo continua 0x0 O intervalo vai ter o futebol das crianças aqui E daqui a pouco tem o Vascão Vascão vai entrar em campo O goleiro Goleiro Luris Olha a jogada Olha o vacilo E olha o perigo Tá de vista Tá de vista Valeu pra aí Boa! Olha o gol, o Louris pega! Olha o gol do Palmeiras! Gol! Do Palmeiras! Dudu, camisa 7, mandou bem! Mandou muito bem na bola, pegou e mandou no... Angulo direito de Louris! 1 a 0! Lá vai o Riverbrede com o Yerimina, colombiano! Não foi bem! Dudu, número 7, fez o gol! Lá vai o Palmeiras, 1 a 0! Parou! Machucou! Parou, parou! Parou, parou!